Ela me deu uma mordida, não tá vermelhinho? Meu Deus, minha filha! Tá louco? Olha só, outra família emprestou o papelão pra nós E aí os meninos vão descer agora, quero ver, hein? Gente, olha o que encontramos aqui do lado de fora Um caramujo andando ali Começando, mais um vídeo aqui no canal O que que ia aparecer? Diz bom dia! Domingo de manhã, entendeu? Estamos aqui todos fazendo bagunça aqui na cama Minha bagunça ali atrás também, que eu ainda não arrumei Desde que eu vou fazer de viagem E é isso, gente Vlog, vlog aí um pouquinho nosso dia hoje Que eu não sei o que a gente vai inventar Mostrando aqui pra vocês, que eu sei que vocês gostam Faz um limpinho que não tem vlog aqui no canal, né? Então é isso, ó Essa é a situação atual Da nossa família aqui em casa Vou começar a ajeitar as crianças aqui Pra ver o que a gente vai inventar Bora! Alguém, eu acho, né? Que tá bem irritadinha com a boca, gente Tá começando a rasgar o dentinho, sabe? É, tá bem nervosa A minha mãe vai passar uma pomadinha na gengiva, tá bom? Pera aí Olha, a gente usa bastante essa nenê dente, tá? Em gel E vem, ó Coloca assim, ó, sabe? Na gengivinha Aqui embaixo, por exemplo Ai, ela morde Au! Gente, já dá pra sentir, sabe? O dentinho Ela me deu uma mordida Não tá vermelhinho? Meu Deus! Minha filha! Tá louco? Conta pras pessoas que às vezes Você não quer ficar deitada O único jeito é a mamãe Se arrumar com você no colo Que não é uma tarefa fácil Porque você tá pesando Sete quilos e oitocentos gramas Ai, gente, às vezes é isso Ainda mais final de semana Que eu tô sozinha com ela Que daí eu não tenho ninguém em casa Pra ajudar Aí a gente vai se virando como que dá Entendeu? Mas tudo certo, né? Faz parte A mãe às vezes fica meio nervosa Mas depois passa Vou colocar um pouquinho aqui No tapetinho dela De atividades Pra eu ver se Ela se acalma Tá meio irritadinha Dei mais um mamazinho Agora se acalmou um pouco Ela já tá super virando Acabei de colocar de barriga pra cima Já virou ali E o mano lá fazendo muita bagunça Brincando com os carrinhos Tomei uma vitamina Que meu marido fez Pra ele e pro lojo Tomei aqui uma xicarazinha Deixa eu dar uma frutinha pra Naomi Vocês viram o último vídeo? Último não Mas tem algumas semanas já Que eu mostrei A gente iniciando a introdução alimentar Esse vídeo tá bem legal, gente A gente começou pelo mamão Não deu muito certo Tem esse mamão aqui Queria tentar dar de novo pra ela Ela não gostou muito do mamão Mas é claro A gente tá dando outras frutinhas, né? A gente tem algumas semanas isso E ela tá tipo aceitando bem Banana, pera, maçã, sabe? Gente Peguei a maçãzinha ali, ó Não rolou dar Naomi chorou, chorou, chorou E eu não sei se ela tava com uma dor Incomodada Peguei ela no colo E, sabe? Fiz ela dormir, ó Aí tá dormindo aqui no colo Nem vou arriscar tirar daqui, sabe? Tentei dar frutinha também Ela não quis Talvez era uma mistura de alguma irritação Assim, não sei se no dente Na gengiva Com sono Agora se acalmou Tá aqui dormindo E os meninos foram brincar lá fora Depois se der eu mostro pra vocês O Lohan ganhou um patinete Do meu irmão e da minha cunhada E ele tá tipo fissurado no patinete, sabe? Que é brincar direto com o patinete Aí eles foram lá fora brincar um pouquinho Aproveitar que não tá chovendo O tempo tá meio esquisito Mas não tá chovendo Foi só eu falar que tava Que não tava chovendo Que começou a chover E tá E agora? O que a gente envenda dentro de casa Com essas crianças? Gente, olha o que encontramos Aqui do lado de fora Um cara mojo andando Olha o Lili Tá vendo ele andando? Olha só Como ele se arrasteja Olha, filho Olha o que eu fiz aqui, gente Peguei aquela meia maçã Eu tinha separado um pouco antes Dei uma raladinha, sabe? Mas num ralador assim maiorzinho Pra ficar ainda os pedacinhos Não ficar muito triturada Porque o pediatra falou que é importante O neném sentir, né? A textura do alimento Então, ó Eu dei uma raladinha assim por cima Coloquei um pouquinho na panela Sabe? Tipo com uma colherzinha de água Assim, bem pouquinho Dei uma cozinhadinha Agora deixei esfriar E tô dando pra ela Pelo visto Ela gostou, tá? Geralmente ela gosta de maçã Ela já comeu algumas vezes Sabe? Duas horas depois Gente, que dia da preguiça, hein? Deixa eu falar pra vocês Que eu vim pro quarto Com a Naomi Fiz ela dormir de novo Deitei do lado dela E dormi por quase uma hora e meia Eu e ela Nossa, foi tão bom Acho que eu tava com sono acumulado, sabe? E a gente dormiu Acordou Já era uma hora da tarde Descemos pra almoçar O Pio fez uma comidinha Fez uma carninha na grelha Tá bem gostoso E eu subi com ela De novo Pra ajeitar umas coisas aqui no quarto Porém Ela dormiu de novo E aí eu fiquei aqui Ela tava no meu colo Coloquei ela aqui agora Eu fiquei assistindo um filme Que eu comecei a ver esses dias E não terminei Bem bobinho, assim, sabe? De romance Enfim, terminei de assistir agora E ela tá aqui dormindo Coloquei ela no pravesse Ficou meus dentes agora Vamos ver se a gente vai dar uma voltinha Daqui a pouco Com as crianças Não sei Baguncinha no quarto do Mano, né? Quem tá fazendo bagunça? É o Gu Aproveitei pra tirar Enquanto ela ainda tava dormindo Depois acordou Pra tirar umas roupinhas aqui do quarto dele Que não servem mais Dá uma ajeitada, né? Agora vou trocar a roupinha dela também Que já tá sujinha, sabe? Olha, o Lohan quer que a gente fique aqui no quarto dele Pra trocar a roupinha da Mano Então vou pegar as coisas do banheirinho dela E vamos trocar então lá, né? Porque se o Mano pede E vamos lá, né? Olha só onde a gente chegou, ali tem parquinho, aqui tem a Uau brincando, onde você quer primeiro, onde viemos na Via Verde, gente, aqui em Jaraguá é super conhecido, é uma área bem legal, sabe, o pessoal andar, caminhar, fazer exercício, tem vários pontos assim, ó, como esse aqui de parquinho, sabe, e aqui logo atrás de mim tem um espaço pra pets também, sabe, é uma delícia, e é a margens do rio aqui, deixa eu mostrar pra vocês, olha só que delícia, tem a ciclofaixa aqui, ó, e aqui beira o rio, sabe, é muito gostoso e é enorme, tipo, vai um bom tanto, olá, vai um bom tanto pra lá, são alguns quilômetros, tá, não sei exatamente quantos agora de cabeça, mas é uma região bem gostosa, sabe, pessoal, vim brincar. Ó, vamos ver se o jipe chega até aqui, meu Deus do céu, ixi, veio capotando, viu? Desculpe. Olha só, outra família emprestou o papelão pra nós, e aí os meninos vão descer agora, quero ver, hein? Vai lá, um, dois, três, e... Uhul! Sobe aqui, sobe aqui, corre aqui, corre, corre, vem, vem! Agora, pós-passeio, né, pra finalizar o nosso domingo à tarde, hora de um cafézinho. Chegou um suco natural, o Caraguá não tem muitas opções, obrigada. De lugares abertos aos domingos, né, mas a gente conseguiu um lugar aqui bem bacaninha, com algumas opções, bem gostosa. A gente pediu um bolinho, vou mostrar aqui pra vocês. Esse aqui é um laranja com beijinho, e esse aqui é um morango com chocolate branco. É muito gostoso! Em casa. Oi, tu já tá aí, é? Rolando, gente. Rolando demais! Mas, ei, gente, parece hoje que passou um... O sangue de Jesus tem poder! Tipo um, como é que fala? Furacão. Aqui nessa casa. Mas eu combinei com o louco que a gente vai guardar antes de subir pra tomar banho, né? Porque senão o Beleléu passa e pega os brinquedos. Vocês já ouviram falar da história do Beleléu? Lê! Eu não sei direito como é que é, porque eu nunca li, assim. Mas já me contaram que, tipo, a história do Beleléu, ele passa e recolhe os brinquedos que estão jogados, que são bagunçados, sabe? E aí a gente conta aqui pro louco, daí ele guarda, ele ajuda a guardar. Mais ou menos, né? Às vezes mais, às vezes menos, depende. Agora, é dar uma olhada na agenda da semana, organizar tudo. Eu gosto de fazer isso aos domingos, sabe? Nem sempre eu faço, tá? Porque às vezes eu dou uma relaxada e não faço só na segunda de manhã, mas aí a semana já começa meio bagunçada, sabe? Já aconteceu de me perder nos horários, marcar uma coisa em cima da outra. Quando fui ver, tipo, já era tarde demais. E aí, por isso, eu prefiro dar uma olhadinha no domingo à noite, como é que tá a semana e tal, pra dar uma organizada pro jovem programar, sabe? E amanhã o dia começa cedinho. Temos uma semana bem cheia pela frente, né? E eu vou finalizando o vídeo por aqui, gente. Agora é deixar as crianças aqui na sala mais um pouquinho, brincar um pouquinho, gastar aquele restinho de energia que tem, depois é encaminhar cada um pro seu banho, mamar e dormir. Quem gostou de assistir esse vídeo, de acompanhar um pouquinho esse dia de domingo em casa, hoje bem de boa, deixa like aqui no vídeo, tá, gente? Quem chegou novo também, se inscreve no canal pra não perder nenhum vídeo. Quem gosta, assim, desses vlogs, comenta, me conta aqui embaixo, tá? Que às vezes eu fico meio assim de filmar, porque tem pessoas, ah, mas não tem muito conteúdo diferente, nada assim, wow, demais. Mas, se vocês gostam, comenta pra mim, que daí eu posso trazer mais vezes, bem dia a dia mesmo, bem rotina de casa, sabe? Como que a gente faz, tá bom? Então é isso, gente, um beijo no coração de vocês, até o próximo vídeo e a gente se vê logo mais. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus